Olá para você que nos assiste na TV Campos, a gente está de volta para falar um pouco sobre a equipe de atletismo. Esse aqui é o professor Luiz Fernando, é um dos responsáveis pela equipe e toda semana a gente traz alguma novidade sobre a equipe de atletismo e dessa vez é a participação do Campeonato Estadual, Campeonato Gaúcho de Atletismo, professor. Como é que vai ser essa competição aí? A equipe traz bons retrospectos aqui para o FSM. É, estamos indo nesse sábado agora para Porto Alegre para disputar pelo segundo ano o Estadual Adulto, que é na Sojipa, né? É um campeonato bastante difícil, a gente vai ter os principais atletas do Rio Grande do Sul, em especial os atletas da Sojipa e da região metropolitana e de outras agremiações e é um campeonato o mais difícil do estado, né? Ano passado nós tivemos um ótimo resultado, que nos sagramos vice-campeões geral, tanto no masculino como no feminino. Esse ano a gente tem marcas melhores, nossos atletas estão melhores, todos eles, o grande grupo, estamos competindo em provas que nós não tínhamos ido no ano passado, mas com certeza é um evento bem difícil, né? Ano passado a equipe do FSM conquistou o segundo lugar geral, e esse ano, professor, o que dá para se esperar dessa equipe lá em Porto Alegre no próximo sábado? Bem, a gente vai buscar muitos resultados individuais bons, a ideia é essa. No somatório deles esperamos estar entre as três principais equipes do torneio, da competição, mas é, como eu falei, é bastante complicado, é um evento muito alto nível mesmo e, assim como foi uma surpresa ano passado o vice-campeonato, esse ano estar entre os três melhores será uma grande conquista. Se for possível repetir o vice-campeonato, vai ser muito bom mesmo. Beleza, esse aqui tem o professor Luiz Fernando, se você quer saber um pouco mais sobre a equipe do atletismo, que a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui a matéria que a gente fez ainda no ano passado, falando um pouco mais, explorando bastante a equipe de atletismo aqui do FSM. Obrigado, professor. Obrigado, eu agradeço o espaço.